Fala galera da Rodagem, tudo bem com vocês? Luiz Eduardo por aqui, São Luiz do Maranhão. Hoje é dia 5 de janeiro de 2020, hoje é terça-feira. E galera que está chegando agora, quem não me conhece, eu sou motorista de caminhão, eu sou caminhoneiro e nas horas vagas eu trabalho também de motorista de aplicativo aqui na região de São Luiz e eu criei esse canal para estar mostrando o meu dia a dia, falando das coisas que acontecem na Rodagem, algumas pessoas, alguns personagens que ficaram conhecidos também na Rodagem, caminhoneiros que hoje são youtubers e tal e também trazer conteúdo relevante para vocês, trazer informação relevante, conteúdo que faça com que a vida da gente, nós motoristas, possa melhorar. Assim como eu estou buscando formas de melhorar a minha vida através de renda extra, eu também quero passar isso para vocês de uma forma educacional, certo? Para vocês estarem abrindo a mente de vocês para outras oportunidades, beleza? Então o que chegou agora, quem não me conhece, quem já me conhece, já deixa o like no vídeo, que hoje eu quero falar para vocês sobre isso aí que vocês estão vendo, esse gráfico aí, que é a primeira vez também que eu olhei isso aí, eu fiquei logo, eu fiquei atordoado, não sabia o que era. Beleza? Então não deixe de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal, quem não é inscrito. Beleza, rapaziada? Pois é, esse canal aqui é para nós motoristas, né? Motorista de caminhão, Uber, motorista de van, ônibus, lotação, carrinho, todos os motoristas. Beleza, galera? Esse é o intuito, é passar a informação para nós motoristas e a galera também que curte o canal. Tá certo? Pessoal, hoje eu quero falar, vocês viram na capa do vídeo aí, caminhoneiro no day trade. O que é day trade? É a primeira vez que eu vi falar nessa palavra também, eu fiquei pensando. Operação day trade é um termo em inglês que significa operação dentro do dia. É uma operação que se inicia 9 horas da manhã, no caso de menins, que é isso aqui que eu estou fazendo, eu vou já explicar para vocês. e termina às 18 horas. Ações, começa às 10 e termina às 17 horas. Agora eu fiquei na dúvida. Ações que terminam às 18. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui. Eu vou colocar na edição do vídeo aqui. Beleza? Então, isso aqui, galera, nada mais nada menos que é bolsa de valor. Eu acho que você já ouviu falar, o jornal diz, a bolsa de valores e tal, fechou com não sei quantos pontos e tal e tudo. Isso aqui, até pouco tempo atrás, a bolsa de valor era só para quem é rico, só para quem tem dinheiro, só para quem tem instrução. Mas não, a bolsa de valor hoje, nos dias atuais, é para qualquer um de nós, nós, pobres, para nós também. Desde quando a internet chegou, a internet é o tormento. A internet é o tormento da mídia tradicional, a internet é o tormento dos ricos gananciosos que não querem que os pobres subam de vidro. Mas a maioria dos ricos não são assim, eles pensam diferente. Então, galera, quando a internet veio, ela deixou acessível esse mundo para a gente, entendeu? Para que a gente possa também abrir a nossa mente e saber que existem outras possibilidades de ganhar dinheiro. E essa aqui é uma das possibilidades que eu vi ao longo de um ano que eu venho analisando isso aqui. Para quem já conhece, eu vou falar rapidamente aqui, para quem já conhece, mini índice, isso aqui é o mini índice. Mini índice não, isso aqui é o mini dólar. Existem dois tipos de mini contrato, mini índice e mini dólar, que vem do contrato cheio do índice e do dólar. Isso aqui que eu operei hoje é o mini dólar, certo? Mini dólar. São especulações em cima do valor do dólar. Uns dizem que o dólar vai ficar em 5,3.4, outros dizem que vai ficar em 5,276. Quer dizer, é um jogo. Isso aqui, basicamente, galera, é um jogo. Eu costumo chamar de o jogo dos ricos. É o jogo dos ricos. Pois é, mas nós, povos, também a gente tem... Agora a gente já pode vir para cá também jogar o jogo dos ricos. Basta ter coragem, basta não ter medo. Não ter medo e ter uma estratégia. Pois é, o que é isso aqui, basicamente? É uma aposta entre compradores e ganhadores. Compradores e vendedores. Na hora que eu confundo. Desculpando aí. Então, é uma aposta entre compradores e vendedores. Uma galera aposta que vai subir e compra é para cima. Compra é para cima. E outra galera aposta que o mercado vai descer, que vai cair. Então, aposta vendendo para baixo. Comprar, o mercado vai para cima. Vender, o mercado vai para baixo. Tipo aqui, verde para cima, vermelho para baixo. Verde aqui é compra, vermelho aqui é venda. Então, galera, eu estava testando. Inclusive, eu até estava conversando com o Diego, que é um rapaz lá do grupo de Uber. Motorista também do grupo de Uber. Gente boa. Ele abraça aí, Diego. Diego, a gente troca muita ideia e tal. E ele estava falando para mim. Ah, Luiz, mas você está na... Passando o carro aí, mas... Ah, Luiz, mas você está operando uma conta simulada e tal, no simulador. Cara, isso não é legal não, para o psicológico e tal. Eu falei para ele, Diego, eu estou testando as estratégias. Eu estou aprendendo a lidar com essa plataforma, que é esse programa aqui. Então, é por isso que eu estou usando o simulador. Mas eu não tenho medo de perder dinheiro. Eu não tenho medo de perder dinheiro. Até porque quem tem medo de perder dinheiro, galera, e vir para cá, vai perder. Porque a tua cabeça está preparada para perder dinheiro. Quer dizer, tu não aceita. Tu não aceita perder nada para ganhar. Não, a gente tem que preparar nossa cabeça para isso. Quem tem medo de perder dinheiro, não ganha dinheiro. Botem isso na cabeça de vocês, anotem aí, em qualquer lugar. Quem tem medo de perder dinheiro, não ganha dinheiro. Porque não abre a mente para ganhar dinheiro. Certo? Então, pois é. E Diego falando para mim, eu digo, não, cara, estou só testando aqui. Estou testando as ferramentas e tal, e tudo. Criando uma estratégia, né? Porque eu não quero estar operando 100% a estratégia dos outros e tudo. Eu quero criar a minha própria estratégia também, né? Pois é. E aí, eu comecei a treinar no simulador. As minhas estratégias que eu... A minha estratégia que eu criei começou a dar certo. E aí, eu vi que a assertividade dela estava alta, né? Em relação à não assertividade, né? Ou seja, eu estava dando mais acerto do que erro. Eu falei, bom, está na hora de eu partir para a conta real, então. Hoje é o primeiro dia que eu estou treinando a minha estratégia. Eu comecei... Comecei cometendo o erro que todo mundo comete, galera. Operar com 50 reais. Comecei com 50 reais. Aí, ganhei 20 reais no primeiro dia. Fiquei logo... Olha, rapaz, eu estou ganhando 50 reais. Rapaz, eu sou um cara e tal. Bate logo aquele negócio do ego, né? Pobre mortal, velho. Aí, no segundo dia que eu fui operar, entreguei 45. Sem estratégia nenhuma. Nervoso. Não usei estratégia nenhuma, nem nada. Aí, eu parei. Digo, não, vamos fazer a coisa certa, né? Aí, eu digo, não, vou criar uma estratégia, testar a estratégia e em cima da estratégia eu vou operar agora daqui para frente, em cima da minha estratégia e tal. Beleza? E assim eu fiz hoje, vou mostrar para vocês aqui, conta real, a conta simulada. Isso aqui é para quem conhece. Para quem não conhece, eu vou já falar disso aqui para quem não conhece, para quem é leigo. Certo? Está aqui, conta real. Quando é conta simulada, fica vermelho aqui. A galera que opera sabe, né? Consegui fazer R$80,00 aqui, com duas entradas apenas. Duas. Duas entradas, certo? Eu devo pagar de taxa mais ou menos R$5,00, né? R$5,00, é por aí. Beleza? Mais 20%, para quem já conhece, né? Mais 20% de imposto de renda uma vez ao mês. Tu junta tudo que tu ganhou, tu tem que pagar 20% de imposto de renda. Certo? Aqui, assim, eu vou falar para vocês tudo com clareza. Com clareza. Eu não tenho mentira aqui para vocês, não. Até porque eu sei a importância que tem internet para ajudar pessoas, tá? E se eu vier, se um dia eu pensar em falar mentira aqui, que eu não vou fazer isso, porque Deus não deixa, eu tenho temor a Deus, eu sei que eu vou cair na mesma proporção que a mentira cai. Então, aqui vai ser tudo na base da verdade para vocês, preto no branco, certo? Beleza? Então, eu consegui fazer essa operação com duas entradas e ganhei R$80,00 hoje, né? Abriu ainda agora 9 horas da manhã, quando foi 9 e meia, já estava com esses R$80,00 aí, entendeu? Pois é, garantidinho e tal. Então, é o seguinte, galera. Para quem já conhece isso aqui, para quem já ouviu falar, eu não tenho medo, não tenho medo, não. A vida é uma construção. Você vai construindo, você vai criando consistência. Errando. Tem que errar para uma criança. Quantas vezes ela não caiu para poder aprender a andar, hein? A mesma coisa aqui. Não tenho medo. Se vocês perderem dinheiro no começo, não tem problema nenhum. Agora, o que eu digo para todo mundo, procura o simulador primeiro e vai treinando o simulador. Treina no simulador até você adquirir uma consistênciazinha que der para te começar, certo? Não vai fazer loucura chegando botando dinheiro aqui e logo, de qualquer jeito, que você vai perder dinheiro. Não vai cometer o erro que eu fiz, entendeu? E aí, dessa segunda vez, eu já botei um pouquinho mais. Eu botei R$130,00 para poder testar essa minha estratégia e aí já consegui fazer R$80,00, né? Pois é, não é o certo. Os especialistas dizem que não é o certo começar com tão pouco dinheiro e querer um alvo tão grande assim, quase 100%. Mas eu preferi arriscar. Preferi arriscar e cada um faz o que quer, né? Pois é, aqui não é recomendação de compra nem de venda, galera. Vocês têm que estudar como eu estudei isso aqui, tá? Não é difícil, é muito fácil, tá? Não é difícil, é muito fácil entender. A primeira vez que eu olhei para esse gráfico, eu fiquei, meu Deus, que loucura é essa e tal. Pois bem, então, vamos voltar agora aqui para o começo de tudo, né? O que é day trade? São operações dentro do dia, né? Meu amigo, motorista de caminhão que nem eu, que nunca ouviu falar de mercado, já ouviu falar de bolsa de valor, mas não sabe o que é isso aqui, eu vou estar explicando para vocês. São operações que acontecem dentro do dia, tá? É aposta, é uma aposta. Tu tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder, certo? Mas agora, as tuas chances de ganhar vão aumentar a partir do momento em que você criar a tua estratégia assistiva, entendeu? Ou então, que tu comprar um curso de alguém que tenha uma estratégia boa, certo? A princípio, eu não vou falar de curso aqui e tal, eu quero só mostrar para vocês o que é isso e tudo e tal, para vocês terem uma noção e, quem tiver interesse, procurar já começar a se aprofundar, tá certo? Eu queria mandar um alô aqui para o meu amigo Raimundo Neto, do grupo Dynamic Hunters lá. Raimundo Neto também está nessa mesma tocada aqui, também já está começando a fazer as operações dele, né? Neto, vai dar certo, Neto, é importante a gente não desistir, certo? Com o tempo a gente ganha consistência. Pois é, galera, então é o seguinte, para quem quer conhecer isso aqui, o YouTube está aí hoje em dia, é uma ferramenta muito fácil, entendeu? Você coloca o que é Day Trade, você vai lá, vai saber e tudo e tal, e eu vou estar mostrando para vocês na prática aqui, tá? Primeiramente, tem que abrir uma conta na corretora, eu fiz um vídeo aqui, vou deixar uma playlist aqui para vocês, certo? Todos os vídeos de Bolsa de Valor que eu fizer, eu vou deixar em uma playlist, inclusive já tem dois vídeos lá nessa playlist, depois vocês dão uma passadinha, eu vou deixar esse card aqui, para vocês darem uma olhadinha lá na playlist, tá? Então, tudo de Bolsa de Valor eu vou estar colocando na playlist, beleza? Então, meus amigos que estão pensando em querer conhecer esse mundo aqui, principalmente meus amigos motoristas de aplicativo e de caminhão, a galera que tem tempo aí, eu tô com o notebook desse aqui, internet, tu opera de qualquer lugar do planeta, entendeu? Lá numa fazenda que tu tá lá no Mato Grosso, lá tem o Wi-Fi, pega teu notebookzinho dentro da cabine do teu caminhão lá e faz a operação lá e ganha teu dinheiro, mete no bolso e mete o pé, vai-te embora, entendeu? Motorista de aplicativo é a mesma coisa, entendeu? Tem hora, a gente sabe que tem hora que os aplicativos ficam fracos, o movimento de corrida. Nesse horário o mercado tá rolando, não para no horário de almoço, não, entendeu? Nem que o horário de almoço é bom para Uber, né? Mas tem os horáriozinho de 9 até as 10 da manhã, tu vai lá e laca o palco, faz tu umas corridas de 6 da manhã até 8 da manhã e depois tu arrocha, entendeu? Aqui, tenta fazer dinheiro aqui também, entendeu? Pois é, então tem que abrir a mente, galera, tem que abrir a mente. Assim como eu tô abrindo a minha mente, eu quero também ativar esse sentimento em outras pessoas, entendeu? Quando a gente ajuda outras pessoas, Deus, o universo, Deus e o universo todo conspira contra a gente, a favor da gente, conspira a favor da gente, entendeu? E contra todo o mal, né? Pois é, ele só traz bênçãos para a gente quando a gente quer ajudar as pessoas. Pois é, galera, então vocês estão perguntando, ah, mas por onde começar? O primeiro passo é se informar, informação, tá? Existem muitos canais bons no YouTube, eu estudei muita gente, como eu falei em algum vídeo passado aí, e o que eu achei mais fácil, a linguagem mais fácil, né? A linguagem do... Até porque eu também estudei como trabalhar da melhor maneira no Uber, né? Através desse canal, que eu vou dizer para vocês agora, o canal Escola para Uber, né? Do Thomas de Castro. Então, ele é ex-motorista de aplicativo e eu comecei a assistir os vídeos dele e comecei a entender esse mundo através da linguagem dele, que é uma linguagem direta, uma linguagem franca, entendeu? Então, lá no canal dele tem um curso mini índice gratuito, tá? Para a galera que tiver interesse, mini índice gratuito, certo? Pois é, ele também vende outros cursos pagos lá, tá? Mas, para quem quer dar uma olhadinha, para saber como é que funciona essa questão aqui, o curso mini índice gratuito, né? Ele explica bem explicadinho como é que funciona essa coisa aqui, beleza? Mas, assim, dependendo de como for a aceitação desse vídeo, né? E tal, eu posso até estar explicando para vocês também, né? Como fazer. Mas o primeiro passo, eu já deixei abrir uma conta numa corretora. A corretora é que vai fazer essa intermediação, né? A minha corretora é a Rico, né? E através dessa conta na corretora, essa contazinha aqui em cima, é que você vai ter acesso, né? A operar na bolsa de valores, certo? Isso aqui é uma plataforma, né? A plataforma Rico Trader, a própria corretora Rico, ela disponibiliza essa plataforma para você, paga R$10 por mês só. E aí você tem acesso ao simulador e à conta real, entendeu? Para te poder estar fazendo essas operações. Beleza, galera? Então, é isso. Meus amigos, não tenham medo, tá? Primeiramente, não tenham medo do diferente. Não tenham medo. Não tenham medo de querer mais. Não é ser ganancioso, é ambição, tá? A gente veio para cá, para esse mundo, para viver em abundância, para prosperar. A gente não veio para cá para viver debaixo de pé de ninguém, não. Nem de estar trabalhando, se matando, não. Por um salariozinho que não dá nem para sobreviver direito, sustentar a tua família. Tem que procurar outras fontes de renda, galera. É o que eu sempre falo aqui, eu venho, quando eu pedi sabedoria para Deus, eu pedi fontes de renda extra, fontes de renda extra. Em todo o tempo, ele está mostrando para mim. Fontes de renda extra. A gente tem que ter pelo menos três fontes de renda extra para não depender só de uma, entendeu? Pois é. E isso aqui é mais uma fonte de renda extra que eu estou começando a buscar. Ah, a galera vai dizer, ah, isso aí é muito arriscado e tal. Meu amigo, meu amigo, se tu não te arrisca na vida, tu não consegue alcançar patamares maiores, tá? Todos os grandes, ricos e milionários, eles tiveram que arriscar muito na vida e trabalhar muito para poder chegar onde eles chegaram, tá? Não pense que foi de uma hora para outra com herança ou com jogo de loteria e tal, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que morre de medo, né? De perder dinheiro, né? Mas compra um carro de 60 mil reais e vende em quatro anos por 36, perdendo 24 mil mais do que ele gastou num carro, com manutenção, IPVA e tal. Aí, imagina, né? É questão do ego, né? Quer dizer que para o ego eu posso perder dinheiro. Para mostrar para os outros eu posso perder dinheiro. Agora, para mim estar treinando uma coisa aqui que eu posso estar ganhando muito mais, aí eu não posso, né? Então, o ser humano, ele é assim, entendeu? Ele não analisa, né? Eu vejo aqui o dinheiro que se porventura eu vier a perder, porque eu sei que vai ter o dia da perda, né? Mas a minha perda que já é estipulada é uma perda já consciente. A minha perda diária é 100 reais, né? Para início. Tem gente que acha muito, mas eu acho que não. 100 reais é uma perda. É digno, né? Tal. Perdeu 100 reais, beleza. Enfia a viola no saco, papai. Amanhã é outro dia. Procura fazer mais 100 reais de outra forma e coloca aqui novamente. O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou trabalhar de aplicativo só para isso aqui. Toda renda extra que eu tiver de aplicativo vai ser para o combustível do carro, né? E para estar colocando aqui, para estar alavancando, né? O meu... A minha banca, vamos dizer assim. Aqui. Porque isso aqui, enquanto mais dinheiro você tem aqui, melhor fica... Mais fácil fica de você ganhar dinheiro, entendeu? Enquanto mais dinheiro você tem investido aqui na tua corretora para fazer day trade, né? Que é a sua operação aqui dentro do dia. É mais fácil você ganhar dinheiro, certo? Pois é, então, meus amigos. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo para falar sobre day trade, tá? Eu sei que eu não expliquei da maneira detalhada ou da maneira que eu posso dizer assim, numa ordem cronológica. Até porque eu não fiz nenhum... Eu não fiz nenhum roteiro, entendeu? Para falar disso aqui para vocês ainda. É só para mostrar para vocês, para vocês conhecerem que existem outras possibilidades. Isso aqui é uma renda extra também, tá certo? E assim, à medida como o vídeo for ganhando aceitação, os comentários... Comentem no vídeo, galera. Deixem nos comentários aí. Comentem o que vocês acharam, como é que faz. Como é que faz para abrir conta na corretora. Eu vou mostrando para vocês, tá? Eu quero ajudar vocês também. Principalmente os meus amigos de aplicativo. Que eu sei que essa época aqui está ruim demais de aplicativo, entendeu? A galera tem que se matar para fazer 200 contos no dia, entendeu? Pois é. Então, deixem nos comentários, comentem aí. Bora interagir nesses vídeos. Bora abrir a mente para outras possibilidades. Vamos debater, vamos... Entendeu? Existe a questão de estudar. Não é só faculdade, não. Tem outras possibilidades, entendeu? Faculdade é porque eles querem que todo mundo vá lá, né? Cumprir o papel social e tal, e tal, aquela coisa. Ah, Eduardo, mas todo mundo tem que ser rico. Aquela pergunta. Ah, quer dizer que todo mundo tem que ser rico. E aí, quem é que vai recolher o lixo? E quem é que vai... Ah, não. O povo sempre vai existir. Sempre vai existir. Entendeu? Agora, é uma questão de condição. Tu vai aceitar essa condição? Não. É uma questão de escolha. Entendeu? Ah, Eduardo, mas tu quer dizer, então, que todo mundo pode evoluir na vida. Todo mundo pode ser rico e aí, como é que vai ficar as outras coisas? Meu irmão, só quem quer, tá? A resposta é essa. Só quem quer crescer na vida é que vai, um dia, alcançar patamares maiores. Entendeu? Por exemplo, a primeira coisa está aqui na cabeça. Deixar de pensar, de ter a mentalidade, né? A mentalidade pobre. Tem que começar a avançar, tá? Tornar a tua cabeça rica, primeiramente. Tá bom? Então, é assim. Aos pouquinhos, a gente vai. A gente vai, o importante é não desistir. Eu, eu tenho na minha cabeça que eu não desisto, tá? Conversei com Deus. Eu tenho muito Deus no coração. Eu converso com Ele todos os dias. Peço orientação, sabedoria e capacidade de entendimento, né? E, aos pouquinhos, eu vou avançando, avançando, avançando e vai dar certo. Tá bom, galera? Então, deixe nos comentários aí o que vocês acharam sobre essa nova forma de adquirir uma renda extra, né? Eu quero mostrar isso pra vocês em cima disso. O meu objetivo é esse, é trazer rendas extras pra cá. Já mostrei pra vocês que eu vendo carvão. Já mostrei pra vocês que eu vendo latinha. Trabalho de motorista de aplicativo. Sou caminhoneiro, gosto da minha profissão. Tenho o meu sonho de comprar o meu caminhão um dia. Beleza? E vou lutar pra que isso aconteça. Com todas as minhas forças, com toda a minha inteligência. Então, eu vou estar mostrando tudo isso aqui pra vocês, beleza? Assim como eu for evoluindo, eu vou mostrar pra vocês. Estou mostrando os ganhos hoje, mas no dia que tiver perda, eu vou mostrar perda também. No dia que tiver perda, eu vou mostrar perda também, certo? Pois é, eu não estou querendo iludir ninguém aqui. É tudo na base da verdade, tá certo? Pois é, rapaziada. Então, quem gostou do vídeo, deixa o like no vídeo, né? E tal, pra ajudar a gente com aquela coisa. E vamos ver a repercussão do vídeo aí, pra gente estar passando informações melhores e fazendo novos vídeos, tá certo? Eu vou estar fazendo novos vídeos pra vocês, sempre trazendo informações relevantes pra vocês e tal, tá? Pois valeu, então. Um abraço. Tudo de bom.